Fala pessoal, quando surge, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. E pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tô com a camisa verde do Palmeiras aqui, mas tem camisa branca disponível do tamanho M ao G1. Chama a gente no WhatsApp, eu subi um stories lá até pra falar das camisas que a gente tem. Dá uma olhadinha no meu Insta, YT Fernando O, porque eu não vou colocar muita edição nesse vídeo. A gente tá indo com ele seco e objetivo pra propor um debate entre Palmeiras e Flamengo. Eu sei que esse vídeo vai chegar flamenguista aqui, porque é só colocar o Flamengo aí no título que certamente vai chegar. E também porque esse assunto engajou entre flamenguistas e palmeirenses. E hoje a gente tem um debate pra convocar você pra te perguntar de que lado você tá. Você tá do lado do Palmeiras? Você tá do lado da CBF? Decida-se hoje lá aqui no Não Importa o Que Digam, né? Tô subindo esse vídeo aqui pro Não Importa o Que Digam, porque a gente já subiu vídeo pro Insta Verde TV hoje. Eu queria muito pedir o seu like, seu compartilhamento, a sua participação aqui no chat. Eu não tô xingando ninguém, eu não tô ofendendo ninguém. Eu não vou ofender o Brás, eu não vou ofender as publicações, a publicação do Brás, tampouco a da Sport Center. Então eu peço o mesmo, tá? Vamos manter o nível de debate sadio. Até porque eu vou falar real do que eu penso a respeito do Brás, do que eu penso a respeito do Matos, do que eu penso a respeito do Barros. Aqui não tem passação de pano pra incompetência, tá? Eu quero falar a respeito disso com vocês e, pra mim, existe um desvio de foco e existe sim bastidor. Lembra, Leila Pereira, que a gente fala de bastidor? Isso aqui é bastidor. Essa é uma publicação de 5 horas atrás, eu sei que vocês, provavelmente, a essa altura do campeonato já viram, tá? Então fica até melhor pra você deixar o seu comentário aqui também, não só mesmo no chat que tá aqui aparecendo pra vocês, mas também no pós-vídeo, né? Que é aonde fixa o seu comentário e a gente pode trazer esses elementos pra live ainda de hoje, tá? Eu vou ir pausando, tá? Referente às declarações. Mas o abre aspas, ele fala que não pode ter pressão dessa em cima da arbitragem, falando que o sistema não interessa que o Palmeiras seja campeão. Duas vezes, etc e tal. Vamos ver o que ele falou e eu peço você que tá chegando aqui junto comigo, deixar o seu like. Palmeiras e Flamengo, pra mim, hoje, virou o que era Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Flamengo é um jogo diferente, assim como é diferente contra São Paulo, assim como é diferente contra o Corinthians, se ganha também em bastidor. Vamos ver o que ele disse aqui, vamos lá. Não pode acontecer, que a gente, nós estamos com quantas rodadas aí, me ajudem aí, 13? 13, 13 pra 14 rodadas. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima, em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem. Primeiro ponto, queria perguntar pra você que tá aqui no chat. Não sei que time você torce, eu sei que a maioria é Palmeiras, vai comentando aqui. Você tá satisfeito com a arbitragem no Brasil? Independente do time que você torce, você tá satisfeito com a arbitragem no futebol brasileiro? Você confia de olhos fechados, porque o protesto não nasce porque o Palmeiras quer. É importante que se entenda isso. O protesto nasce porque tem erros e existe uma arbitragem beirando ao amadorismo com uma tecnologia do VAR em suas mãos. Então, só por curiosidade, eu quero ver o chat aqui, o que vocês acham. Beleza? Vamos lá. Falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão duas vezes. O Flamengo foi campeão duas vezes agora, aí é pouco. Enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda, eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda, a torcida do Palmeiras vim fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. Eu acho que não vai ser bom ali ir pro hospital em frente. Ó, vamos por etapas aqui. O protesto da mancha, até aonde eu sei, foi pacífico. Me corrija se eu estiver errado aqui no chat, até onde eu sei. Segunda questão. Semanas atrás, a torcida do Flamengo estava protestando contra o próprio time. O futebol é assim, funciona assim e sempre foi assim. Chegou num ponto que eu considero insustentável. A Leila, ontem, na declaração dela, ela tinha munições em mãos de Atlético Mineiro. Ela tinha munições em mãos do Bahia. No próprio jogo contra o São Paulo, o Palmeiras resolveu reclamar. Mas existem outros jogos até chegar a esse jogo de São Paulo. Hoje, um atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras, mais uma vez, vai ser julgado pelo STJD, que é o caso do Zé Rafael, que deu uma declaração perante a opinião dele do que aconteceu na última Copa do Brasil. Fernando, ele não poderia ter falado como ele falou. Ele tinha que ter falado prejudicado. Mas, cara, tem uma hora que existe uma medida dessa tampa e ela derrama. O jogador acaba sendo sincero. A sensação que a gente tá vendo aqui, não sei se vocês concordam, mas pelo menos é o que eu tô percebendo, é que quem se alimenta desse sistema não pode criticar ele. Porque o que o João falou, o que o Zé falou, eu vejo, eu não vou citar nomes aqui, mas eu vejo âncoras da Jovem Pan falando. Eu vejo âncoras da UOL falando. Eu vejo pessoas da Globo insinuando. Por que que esses podem falar, insinuar, trazer esse debate à tona? E quem tá se alimentando do sistema não pode? Por que? É anti-cavalheiro? Por que que não pode os jogadores, os treinadores, dirigentes falar aquilo que está na cara de todo mundo? Ou o Palmeiras saiu da última Copa do Brasil de forma justa? Como é que a CBF vai julgar um jogador e não julga a si mesmo? Então chegou num ponto que se o Flamengo tivesse sendo prejudicado como o Palmeiras está, a torcida do Flamengo faria a mesma coisa. Porque não pensa duas vezes em fazer contra o próprio time. Assim como funciona qualquer outra torcida no Brasil. Se a coisa não anda, aparecem os protestos. Assim como é a torcida do Vasco, assim como tá sendo a torcida do Corinthians. Então é óbvio que se o Flamengo estivesse sendo prejudicado sistematicamente como o Palmeiras tá sendo, ô Brás, a torcida do Flamengo atravessaria a rua e ia até a CBF. Com toda certeza. Mas o fato é que vocês não estão sendo prejudicados. E você está vindo num pré-jogo com a preocupação que seja prejudicado no Allianz Parque. Eu não gostaria que o Flamengo fosse prejudicado contra o Palmeiras. E nem que o Palmeiras fosse prejudicado numa eventual volta de Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Ou até mesmo numa Libertadores lá na frente. Numa eventual final. Vamos seguir aqui. Queria muito saber a opinião de vocês. Não esquece, rapaziada, de deixar o like aqui. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque isso ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Entenda que é uma proposta de debate. Não de verdade absoluta. Coloque a sua opinião que é importantíssima para a gente. Não vai ser bom para... Não vai ser bom para nada. Ali nem para o Barra Shopping. Vai chegar lá no Barra Shopping. O que não... Então ele conclui dessa forma. E o que eu coloco aqui para vocês? Isso é bastidor. Isso é bastidor. O Flamengo, pessoal, não está passando por cima de todo mundo, não. O Flamengo, ele está com uma performance. A gente pode até mostrar aqui para vocês. Um pouquinho melhor que a do Palmeiras agora. Eu acho que sim até. Não tenho certeza. Mas perdeu alguns jogos na Libertadores. Flamengo, Sofa Score. Perdeu alguns jogos na temporada. Alguns jogos na Libertadores. Vamos colocar as duas performances aqui. Como que os times chegam para esse jogo? Quem chega com o melhor momento? De momento nos últimos 10 jogos é o Flamengo. O Flamengo está com essa performance que vocês estão vendo aí. Muito melhor que a do Palmeiras atual. com jogos, flertando entre jogos grandes e jogos pequenos. Tem dois clássicos. Tem o jogo contra o Santos. O Palmeiras era o natural essa performance. Então nos últimos 10 jogos, o Flamengo tem apenas uma derrota. E um empate. Então quem vem como favorito? O Palmeiras joga em casa. Mas o momento do Flamengo é melhor do que este momento do Palmeiras. que é incomum no trabalho do Abel e sua comissão. São 4 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. Sendo que agora tem derrota em clássico. Tem derrota para o Fortaleza. Tem derrota pela briga direta pelo título que é o Botafogo. Tem derrota para um time que ainda é insignificante que é o Bahia. Enfim. Então, falando a respeito do jogo, vamos falar quem é o atual campeão brasileiro. É o Palmeiras. Quem agora está percorrendo o Botafogo é o Flamengo. O Brás trouxe essa questão à tona que é o que a gente fala de bastidor. Que a Leila Pereira disse que o Palmeiras faz. Aí qual que é o bastidor que a Leila Pereira faz? Ou que o Anderson Barros faz? Quando a corda estoura, eles aparecem para falar. O Flamengo está fazendo isso antes da corda estourar. O que seria a corda estourar? Até queria que vocês marquem o Fernando Gil para ele dar uma resposta a esse vídeo. Depois a gente acresce um debate se ele quiser. O Brás foi bem porque o Flamengo pode sim ser prejudicado dentro do Allianz Parque. Por quê? Porque tem uma pressão agora na arbitragem. E porque muitos garantem, já que não existe sistema, olha bem aqui no meu olho, que é aleatório. Então essa aleatoriedade, ela pode dessa vez ajudar o Palmeiras. Será que vai? Agora, eu acho que mais promíscuo que reclamar de sistema é o jornalista falar que existe uma aleatoriedade. Até quando a gente vai tolerar que existem esses erros aleatórios no futebol? Um esporte que paga tanto, que remunera tanto, que entra muita grana. Até quando a gente vai aceitar? Então os protestos da torcida do Palmeiras, seja organizado ou não, seja do próprio clube, é que chega em um ponto que fica insustentável. O Brás fez aqui bastidor. O bastidor é linkado com a imprensa. Não há como você fazer bastidor sem se comunicar com a imprensa. A imprensa é quem comunica com o torcedor. Por quê? Porque a mídia alternativa quase nunca tem acesso ao clube. Então cadê o seu bastidor, Leila Pereira? É aquela entrevista? Então vamos esperar para o jogo contra o Flamengo e o jogo da volta contra o São Paulo. Hoje tem live no Não Importa o que Digam para convocar você. Se você está do lado da CBF ou se você está do lado da Sociedade Esportiva Palmeiras, é importante você fazer uma escolha nesse momento e eu conto com a participação de vocês. Tamo junto, pessoal. Conto com vocês já já ao vivo. Um abraço a todos. Compartilhe o vídeo que é importante para crescer.